Olá, boa noite. Boa noite, está no ar mais uma edição do JR23. E hoje, sexta-feira, final da semana, está chegando. E você confere a partir de agora aquilo que será destaque na edição do programa de hoje. Vamos falar sobre golpes que estão sendo aplicados por criminosos que se passam por advogados. Nós temos aí, inclusive, alguns alertas que estão sendo feitos de pessoas que caíram no golpe e pagaram até quantias elevadas. E isso tem despertado atenção não só no estado todo, mas como no Brasil. E é um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Também, ainda, aqui no JR23, amanhã tem mais uma operação arrastão da limpeza. Mais de 30 bairros serão atendidos. Utilidade pública, prestação de serviços, você também acompanha no JR23. Já já nós vamos falar quais serão os bairros atendidos amanhã no arrastão da limpeza. E no Mundo da Bola, tem as informações da Francana. Francana que está na contagem regressiva, já visando o primeiro duelo da fase mata-mata. Neste domingo, no estádio municipal, José Lancha Filho. Pois é, é a torcida também sendo convocada para dar apoio a esses jovens atletas que têm feito aí uma campanha muito bacana e mantém vivo o sonho do acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, aqui no JR23. É a primeira pausa, coisa rapidinha, já já a gente se encontra. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região. Abra sua conta no Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Aliás, alertas importantes têm sido feitos também pelas autoridades. Se você ingressou com alguma ação e tem aí o seu advogado, fique atento. Aliás, os próprios advogados estão sendo alertados em relação ao uso do nome. Porque criminosos se passam por esses advogados e acabam tentando enganar as pessoas. E tem gente que já caiu no golpe e, olha, pagou valores altíssimos. Então, tem pessoas que ficam aí praticamente um, dois, três, cinco, dez anos aguardando o resultado de uma ação. E aí o bandido, ele acaba aproveitando a situação, né? Porque a pessoa fala, ah, saiu, resultado da ação e tal. Eu sou advogado e tal. Você tem que ficar atento, tem que ficar, é claro, sempre muito esperto com mensagens que vêm pelo WhatsApp. Porque realmente a pessoa acaba caindo no golpe. Aliás, isso vem sendo uma preocupação, inclusive, da ordem dos advogados do Brasil. Já que isso tem sido recorrente. Tem a reportagem, vamos entender. Os estelionatários atuam pelo WhatsApp e por meio de ligações telefônicas. Eles se passam pelos advogados responsáveis pelo processo e pedem o pagamento de taxas obrigatórias para liberar supostas indenizações judiciais. E o que tem feito as pessoas caírem neste golpe é que geralmente os criminosos têm acesso a informações confidenciais e que, por isso, acabam passando credibilidade para a vítima. Os estelionatários, né, eles pegam as fotos dos advogados em redes sociais, WhatsApp e colocam lá no WhatsApp dele. Colocam tudo. CNPJ da empresa, endereço certinho, tudo isso ele coloca lá no WhatsApp e se passa pelo advogado dizendo assim. Ah, eu, o seu advogado, processo número tal, venho informar que seu processo está na fase tal. E para que o senhor receba, você vai ter que depositar X reais. É um pix. Então, se você não tomar o procedimento correto, né, se você não iniciar o procedimento correto, você muito provavelmente vai perder aquele dinheiro ali. José Carlos, um dos clientes de João, acabou caindo no golpe. Eu recebi a ligação lá do processo de advogado, se passando para o doutor João. José Carlos, eu digo, opa, é doutor João, a sua causa já está ok para receber. Quer saber a quantia? Eu disse sim, é 148 mil reais que tem para você receber. Mas para você receber esse dinheiro, tem que acertar uma pendência com a receita. Eu disse de quanto? Ele falou de 4.900 por quase 5 mil. O caso de José teve um desfecho feliz, mas tudo poderia ter sido diferente se ele não tivesse agido rapidamente. Por isso, que é o menor sinal de que algo está errado, desconfie e procure ajuda. Tenta fazer o bloqueio, tenta fazer o estorno daquele pix, não conseguindo boletim de ocorrência e ação na justiça contra o estelionatário. Pois é, a criatividade dos bandidos, criminosos, tem tempo, eles buscam informações, fazem ali uma prévia, um levantamento dos dados do advogado, do cliente e aí acabam enganando as pessoas que estão aí há muitos anos aguardando essas indenizações, que fica se arrastando na justiça. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Sete horas e oito minutos para você que nos acompanha no JR23. E outro agravante é que o Brasil é o segundo país no mundo onde mais se usa o celular. Aqui, ó, todo mundo com o celular na mão e passa horas e horas com o celular na mão. Vamos ver essa reportagem. Seja nas mãos, na cabeceira da cama ou mesmo no local de trabalho, o smartphone ou o celular virou uma extensão de nós mesmos. Sim, porque eu sempre tenho que estar agendando o cliente e aí tenho que ir para o celular, né? Pagamento, bancário, hoje eu não vou mais em agência. Eu faço tudo pelo aplicativo, então uso muito o celular. Utilizo bastante o celular e com certeza traz sim prejuízo. Mas será que este hábito está passando dos limites? Começa logo com sintomas, primeiro com sintomas de olho, ressecamento ocular, cansaço visual, às vezes maior sono no final do dia, aquele olho vermelho, aquela intolerância às vezes à claridade, porque você fica com um cansaço muito grande. Então assim, existem vários sinais e sintomas que esse usuário excessivo de tela acaba tendo. A pesquisa da Electronics Hub aponta que os brasileiros passam 56% das horas do dia em que estão acordados utilizando telas como as de smartphones ou computadores. O segundo maior índice do planeta, nove horas conectados todos os dias, o que pode trazer prejuízos para além da saúde física, mas também emocional. Geralmente os pais, os responsáveis, vêm trazer que essa criança, esse adolescente, ele está com dificuldade de se concentrar, ele está com dificuldade de interação social. Alguns começam já, os adolescentes principalmente, começam a ter o comportamento de automutilação ou ideação suicida. Isso vem a partir de um transtorno relacionado a uma crise de ansiedade, ou uma depressão que às vezes por esse uso excessivo de tela, ou esses usos de redes sociais, né, de uma forma muito intensa, vai desencadear isso. E não é que encontramos alguém que fugia completamente a regra? Professor Sidney tinha apenas 39 minutos de uso do celular em 16 horas do dia. Normalmente durante o dia é só pela manhã ou no final da tarde. No mundo globalizado e altamente conectado, o desafio está em encontrar um equilíbrio entre tecnologia e saúde. Mas resta saber se as pessoas estão dispostas a repensar seus hábitos. Sempre que eu posso, eu só uso mesmo para as minhas necessidades. 7 horas e 10 minutos, tem que tomar bastante cuidado aí com tudo que se exagera na vida, né? 7 e 10, vamos para o intervalo e já já nós voltaremos com mais notícias. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vamos falar de prestação de serviços aqui no JR23? Está chegando o final do mês de agosto. Pois é, e chegando o final do mês tem a operação Arrastão da Limpeza. Já joga as imagens na tela. É mais um trabalho importante, uma nova edição do projeto Arrastão da Limpeza, programada para amanhã. Onde os caminhões estarão realizando a coleta de materiais nas ruas a partir das sete e meia da manhã. Abrangendo 31 bairros que integram as regiões sul e também a região sudeste. Aos moradores desses setores da cidade, a orientação é que façam a separação prévia de imóveis, utensílios domésticos, que desejam descartar e deixem nas calçadas na noite de hoje. Portanto, você tem que colocar hoje, amanhã o caminhão já passa cedinho, já leva. Então, nas oito edições realizadas nesse ano do Arrastão da Limpeza, foram recolhidas cerca de 175 toneladas. É muita coisa realmente que foi recolhida no Arrastão da Limpeza. Aliás, vamos lá para os bairros que serão atendidos, a gente tem uma arte super bacana para você. Você não vai falar onde, Samuel? Eu vou. Está aí, ó. Residencial Zanetti, Franca Polo Clube, na Vila Ípica e Prolongamento. Residencial José de Carlos, Chácara Espraiado. Residencial Antônio Gonzalez, na Vila Real. Residencial Dourado. Aí do outro lado tem aí, ó, Recanto Alimar e Prolongamento. Elimar 2, Chácara Santo Antônio, Jardim Alvorada, San Diego, Jardim Flórida e Prolongamento, Santa Lúcia e no Parque Castelo. Acabou? Não. A operação vai atender 31 bairros amanhã. Vila Europa, Parque Progresso, Jardim Lima e Prolongamento, Jardim Santana, Parque dos Lima, Parque Francal, Residencial Paraíso, Vila Marta, Núcleo Agrícola Alfa, Laro Parque Universitário, Residencial Veridas de Franca, Vila Piemont 1, Vila Toscana, Világio de Firenze e Residencial Olivito. Esses são aí os bairros onde a Operação Arrastão da Limpeza vai estar passando amanhã. 7 horas e 15 minutos. Esse aqui é o JR23. Tudo ao vivo para você que nos acompanha e nos dá o privilégio da sua audiência. Eu tenho um recado agora muito importante. Já que nós falamos também sobre imóveis e construções. Já falamos aqui no JR23 sobre a construção de muitos prédios, condomínios também na cidade. Não sou franca, né? Várias cidades têm aí, é claro, um boom no mercado imobiliário, principalmente com a realização de condomínios. E aí entra aquela questão. O que pode, o que não pode no condomínio, né? Então tem uma questão que gera muita discussão. E essa serve para todo mundo. Atenção, as crianças, quando elas estão ali na área do parquinho, na área da quadra, também na piscina. As pessoas acham, né? Porque pagam um condomínio todo mês. E tem muitos lugares que o condomínio é até um valor aí considerável. Aí ela acha que a responsabilidade de cuidar da criança é do condomínio. Nananina não, não é. E quem vai falar sobre isso é o Luiz Maldonado, advogado, que participa junto com a gente. Doutor, tem essa confusão. Mas explica direitinho. De quem é a responsabilidade de cuidar das crianças, mesmo no condomínio? Um dos condomínios, quando compra o seu apartamento, faz a sua mudança para um condomínio e tem seus filhos, de maneira extremamente equivocada, acreditam que a partir desse momento, até sobre o argumento eu pago condomínio, um argumento pesado, acreditam que a partir desse momento a responsabilidade de cuidar das crianças passa a ser do condomínio. Então eles entendem que podem deixar seus filhos soltos pelo condomínio. Isso é uma interpretação totalmente equivocada. Já vi até pais discutirem sobre esse assunto, quando o síndico foi abordar, falando que era um direito da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao lazer. De fato, isso é um direito da criança, mas não significa que ela deva estar desacompanhada. Pelo contrário, o condomínio não é responsável pelas crianças. Responsabilidade pelos filhos, pelas crianças, sempre será de pai e mãe. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E deixar as crianças menores de 12 anos sozinhas em condomínio, isso pode configurar abandono de incapaz. E se o Conselho Tutelar vier a ser acionado, os pais podem vir a perder a guarda. Então é um equívoco dos pais acreditarem que por morarem em condomínio, por pagarem a taxa condominal, o condomínio seria responsável pelos seus filhos nas áreas comuns. De modo algum, isso continua sendo responsabilidade dos pais. Filhos sempre são responsabilidade dos pais. Então toda criança menor de 12 anos em condomínios também deve estar acompanhada pelos pais. Seja na piscina, no parquinho, no campo de futebol. Senão os pais podem vir a ter sérios problemas. Muito obrigado ao doutor Luiz Maldonado, trazendo sempre dicas muito importantes, que mexem aí também com o nosso cotidiano, trazendo informações esclarecedoras. 7h18, no próximo bloco, vamos falar sobre esporte aqui no JR23. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JR23. A gente começa falando de esportes para você que está sempre ligado. Já pode colocar as imagens na tela para você. Tem Francana no domingo, hein, gente? Pois é, a veterana joga contra o Catanduva neste domingão, 10 horas da manhã. Quero ver essas arquibancadas aí, lotadas para apoiar essa equipe da Francana, que tem feito aí uma belíssima campanha durante esse ano. Chegando à fase decisiva, faltam só quatro jogos para a Francana garantir o acesso para a Série A3. Por que quatro jogos? São os dois dessa fase quartas de final. Aí ela passando mais dois, né, porque é o sistema mata-mata na fase semifinal. Chegando na decisão, já está garantido com o acesso. Aí é outra conversa, né? Vai brigar, logicamente, pelo título a equipe da Francana. Mas a meta inicial é para se conseguir uma das duas vagas para a Série A3 do ano que vem. E o jogo, 10 horas da manhã, os ingressos já estão sendo vendidos. Fica aí, é claro, também o convite para você dar o apoio e nós da TV Franca estaremos lá. Não só a equipe da Francana, tem a rodada completa também dessa fase quartas de final. A gente vai ver aí na tela, para você que nos acompanha, no JE23, quartas de final. Nós teremos jogos entre a equipe do Tacoritinga contra o Rio Branco, o Grêmio São Carlense enfrenta a União Agrícola Barbarense, União São João contra o Nacional, Catanduva e Francana. Desses aí, saem quatro clubes que fazem a fase semifinal. Então, já começa afunilando aí a competição. Algo realmente mais difícil aí para a nossa querida Francana. Mas está jogando bem e com certeza você vai acompanhar também, vibrando com a transmissão do Marcos Rogério nesse domingão. É hora de decisão! Agora é tudo ou nada! Começa a fase mata-mata das quartas de final do Paulistão da 2ª Divisão. Neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, tem Francana versus Catanduva. Ao vivo, direto do lanchão. Vamos juntos rumo ao acesso e as emoções você vê aqui na tela da TV que mostra você. É isso aí, do começo ao fim. TV Franca sempre levando e inovando a pioneira nas transmissões ao vivo, no acompanhamento da Francana e também tem basquete no final de semana. E claro que você vai acompanhar as emoções ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Na verdade, amanhã a equipe Francana joga diante da sua torcida no ginásio poliesportivo, recebendo nada mais, nada menos do que um rival muito conhecido do torcedor. É jogo emocionante contra Bauru no ginásio Pedro Acão. Aliás, a equipe vem de duas vitórias fora e tem agora esse duelo. O jogador Márcio falou sobre a expectativa. Cara, foram dois jogos importantes. A gente conseguiu impor o nosso ritmo, impor a nossa velocidade. No segundo jogo contra São José, tivemos um pouco de dificuldade no começo do jogo. Entramos um pouco morno, mas ao decorrer do jogo, buscamos o jogo. No jogo contra a Mogi, acho que conseguimos manter o nosso ritmo, dominar um pouco o jogo ali com a bola na mão, com o aproveitamento e com muito rebote. A gente pegou muito rebote, todo mundo. Eu acho que isso foi uma vantagem para a gente. É, foram dois dias aí para descanso, para renovar a mente, para dar uma descansada no corpo. Mas hoje já voltamos aí com dois treinos, ao máximo. Todo mundo focado para o duelo contra a Bauru aqui em Franca. A gente sabe que é um time muito difícil, um time muito guerreiro que sempre deu trabalho para a gente. Então a gente está se preparando ao melhor para esse jogo e vamos vir em busca de mais uma vitória. Boa sorte, sete da noite, com transmissão ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Amanhã, sabadão, dia de muito esporte também, aqui com toda a nossa equipe, com o Marcos Rogério e toda a equipe de produção também da Michael Mariano Produções, trazendo aí mais um jogão do SESI Franca Basquete, direto do Poliesportivo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Brasileirão também tem rodada, chega a sua vigésima primeira rodada neste final de semana. Vamos passar aqui os jogos para você que nos acompanha e aí já pode, é claro, também vibrando com o time do seu coração. Nós teremos, portanto, amanhã, às 18h30, Flamengo Internacional, Corinthians e a equipe do Goiás. Depois, no domingão, dia 27, 11h da manhã, Bragantino e Cuiabá. A equipe do Atlético Mineiro enfrenta o Santos, às 4h da tarde. Também às 4h, Botafogo e Bahia. América Mineiro e a equipe do São Paulo também, 4h. Depois, às 18h30, Fortaleza e Curitiba. A equipe do Palmeiras encara o Vasco da Gama. Também às 18h30, fechando aí a rodada no domingão, o Atlético do Paraná. O Furacão enfrenta o Fluminense e o Grêmio joga contra a equipe do Cruzeiro. Essa rodada que agita o Campeonato Brasileiro no finalzão de semana. E o Verdão, hein? Vem vivendo uma excelente fase. Ele, um dos craques, inclusive, convocado pela Seleção Brasileira, Rafael Veiga, fala desse momento todo especial. Se me falassem quando era pequeno que eu estaria vivendo tudo isso aqui hoje, por mais que eu quisesse, eu não sei se acreditaria. Olho para trás, vejo que tudo que eu vivi, passei no Palmeiras, valeu a pena para eu chegar hoje onde eu estou, com a cabeça que eu tenho. Poxa, mudei muita coisa. E fico feliz. Jogar 250 partidas num clube como esse, que tem um tamanho desse no Brasil, eu acho que é muito importante. Eu fico muito feliz. Um clube que já passou tantos ídolos, muita história. Então, para mim, realmente, eu fico muito feliz e grato por essa história que eu estou escrevendo. Escrevendo, escrevi e quero continuar escrevendo também. É isso aí. É claro, sempre as informações do dia a dia para você que nos acompanha no JR23. Final de semana está chegando, mas a gente se encontra, claro, no finalzão de semana, com as emoções da equipe da Associação Atlética Francana. Em segunda-feira, de novo, sete da noite, aqui no JR23. Tá bom? Um excelente final de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.